Aqui ó, 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 Gordox, caralho, é o Gaulesa embaixo, eu e o Shini, velho, e tem um Gordox ali, velho, eu tinha 16 anos nessa época, pô, são, caralho, são 10 anos atrás, 10 anos, passa rápido, né, velho, tava forte nessa época aí, velho, foi em 2014, ali, 2013, 2014, velho, Eu falo, velho, eu falo, aí, vai tá forte, velho,